Hoje é dia de Nintendo Wii no Steam Deck. Hoje eu trago pra vocês Kirby Epic Yarn. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui pra que a gente possa testar um clássico do Nintendo Wii no Steam Deck. Eu tô falando de Kirby Epic Yarn. Um jogo que eu joguei bastante, gosto muito, mas confesso pra vocês que já faz bastante tempo que eu não jogo. Então a gente vai dar uma conferida juntos e se eu nubar, vocês já estão ligados, né? Eu tô mudando muita coisa aqui no canal e uma das propostas que eu coloquei aqui em prática é que eu apareça mais trocando uma ideia com vocês. Não simplesmente aparecer minhas mãos e eu aparecer só no final de semana. Eu espero que vocês curtam o novo formato de vídeo. Dei uma reformulada também nos meus equipamentos, qualidade de imagem, qualidade de som. Se tiver alguma coisa que vocês não estão curtindo, deixa aqui pra mim. Pois o foco do canal é sempre trazer o melhor conteúdo voltado pra portáteis pra vocês. E aqui no Pocket Hype a intenção é trazer também entretenimento. Queria que ficasse claro isso pra vocês. O Pocket Hype é um canal que não pensa só na questão de review de aparelho. Eu quero mostrar um pouco da minha jogatina, quero mostrar um pouco do que eu gosto. E vai ter vídeos em formatos diferentes e isso é uma novidade mostrando um pouco mais disso. Eu já tô preparando e assim que possível sai o primeiro vídeo onde eu vou passar realmente a relação do que eu senti jogando e o que eu acho de um determinado jogo de uma forma mais completa. Então se você já curte o nosso conteúdo, fique ligado que eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais das novidades. E se você ainda não conhece aqui o canal, se inscreva, dá uma chance pra gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente dar uma conferida então no Kirby Epic Yarn de Nintendo Wii rodando no Steam Deck, deixa aquele joinha pra fortalecer, se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Pessoal, eu já tô aqui então com o Kirby Epic Yarn. Olha que jogo mais lindo. Como vocês podem ver, o jogo tá rodando aqui em cima a 60 FPS. Eu precisei modificar aqui os botões, só que se tem uma coisa que eu gosto no Steam Deck, é a comunidade. É bem fácil de arrumar o controle do Kirby ou de qualquer jogo. Hoje em dia no Steam Deck, até mesmo jogos de emulação, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Deixa eu sair daqui. Eu aperto o Steam aqui uma vez, ó. Vem aqui na configuração de controle. Vou apertar o A. E aqui eu procuro a disposição que a comunidade soltou aqui em relação ao controle. Então eu já encontrei aqui uma configuração pra mim, tá? Então é escolher, eu vou apertar aqui, tá? Eu vou baixar aqui, ó, em disposição da comunidade. Vou baixar o formato do controle que eu quero e vou aplicar. E ele já tá funcionando aqui pra mim, certo? Por mais que já tenha hoje em dia, né, outros portáteis até mais potentes que o Steam Deck, a comunidade do Deck é um grande diferencial. Deixa eu ver. Eu não lembro o que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que eu tenho que segurar e jogar, né? Isso. Dá pra eu jogar lá em cima também? Eu joguei bastante esse jogo no Wii, mas faz tempo que eu não jogo mais. Faz tempo que eu não joguei mais, né? Então, aos poucos aqui, a gente vai relembrando. Kirby, Epic Yarn, saiu pro Wii em 2010, mano. O Kirby sempre foi um jogo, na minha opinião, bem afastado. Muita gente se afastou do Kirby por conta do visual fofinho dele, né? Eu acho que o Switch conseguiu fazer com que um público que tinha um olhar um pouco diferente pro Kirby pudesse ver que o jogo não é só visual fofinho. Esse aqui é um pouco mais fofinho ainda, porque ele é de lã. E ele tem uma pegada diferente dos outros Kirby, né? Uma coisinha mais faça você mesmo. Deixa eu ver. Eu não lembro pra onde eu tenho que ir aqui agora. Ah, tá. Tem que sair aqui. Eu falei pra vocês no início do vídeo que eu ia dar uma nubada, hein? Apertei errado. Era pra eu ter virado aqui o... Paraquedas, né? Ó. Aí aqui eu pego todas as pedrinhas. Esse jogo tem muita coisa pra gente coletar. Quem gosta de explorar esse jogo é... Show pra isso. Quem gosta de fazer 100% em um jogo... Pegar tudo... Fica doido nesse jogo aqui. Porque é muita coisinha. E agora? Balanço e pulo, né? E é legal que ele tem... Várias dinâmicas diferentes, né? Olha lá. Ele vira carrinho. Ele vira paraquedas. É muita coisa pra poder procurar. Eu, particularmente, fico doido porque... Eu gosto de quando eu vou jogar pra valer, pegar tudo. Em um jogo como esse, né? Você vai ter um fator de replay aí de jogabilidade muito grande. Então, passamos aqui da primeira fase. Eu peguei tudo? Peguei? Acho que peguei. Salvando o progresso. É muito bom jogar Nintendo Wii no Steam Deck, tá? Eu já tinha trazido vídeo... Rodando... Mario Galaxy aqui. Eu acabei fazendo o upgrade do meu SSD e perdi meu save de Mario Galaxy 2. Vou ter que jogar de novo. No início do vídeo, eu falei pra vocês que a gente tá passando por mudanças aqui no canal. Então, eu peço pra vocês que acompanham aqui o nosso conteúdo. Sempre que sair algum vídeo com tema diferente, dá uma conferida aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Ainda tô configurando tudo certinho aqui em relação à imagem, mas eu acho que vocês perceberam que deu uma melhorada, né? Tanto em relação à imagem, quanto em relação ao som da captura aqui de mesa, tá? Porque a ideia é trazer o melhor conteúdo pra vocês. Onde eu vou? Acho que eu tenho que voltar aqui, né? Aqui é alguma coisa de... Troféu e tudo mais. Coletável, né? Eu falei pra vocês que eu joguei bastante esse jogo, mas não significa que eu zerei, tá? Eu joguei. Mas, na época que eu jogava, eu não tava muito aí pra jogar o Wii, não. Eu tinha o Xbox 360. E o Wii era mais um passatempo. Mas cheguei a jogar, sim. O Kirby. E quem sabe agora com o Steam Deck, né? Consiga zerar ele aqui. E tem a casinha dele, né? Onde a gente vai montando as coisas. Eu gosto muito desse Kirby azulzinho ali, desse bonequinho. Eu não sei o nome dele. Vamos sair aqui da casinha dele. Porque eu não quero mexer com mobília agora, não. Não quero mobiliar nada. Design. A Nintendo, ela consegue inovar nas suas franquias, né? E esse Kirby mostra isso. Não só esse Kirby, né? Eu acho que a Nintendo percebeu que Kirby, durante um tempo, ele era tudo muito parecido. Todos os jogos eram bem parecidos. Esse jogo, na minha opinião, é um dos jogos que mudou, né? Essa visão de que o Kirby, todos os jogos do Kirby eram bem iguais. Olha, peguei aqui um sofazinho em forma de flor. Opa! É tudo muito bonitinho, mano. Opa! Tô preso aqui na água. Vim curtar a distância aqui da ponte. Eu só queria saber quem teve a ideia, né? Vamos fazer um Kirby de lã, velho. E como vocês viram, né? Sempre fechado nos 60 FPS aqui o jogo, tá? Nem parece que é emulação. Parece ser um jogo que saiu pra um determinado portátil, né? Um jogo que tá rodando em um hardware original. Eu gosto muito de jogar Wii no Steam Deck. Tem um jogo de Wii que eu quero jogar, que eu não testei no Deck ainda. E eu também pretendo fazer vídeo dele. Que é o Mario Kart de Wii. Ficar esperto também, né? Que às vezes a Nintendo acaba... Não gostando, né? Ela não gosta desse tipo de conteúdo. Mas é interessante mostrar pra vocês como tá rodando, né? Eu também pretendo trazer jogos de PS2. Pra que a gente realmente possa jogar junto e bater papo, tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo. A ideia aqui do canal é trazer entretenimento. Então, eu sinceramente gostaria que vocês tivessem isso em mente. Desses novos formatos de vídeo que vão aparecer aqui no canal. Da relação do bate-papo, de trocar ideia. E se você quiser também, você pode entrar no grupo do Telegram pra gente bater um papo. Mas eu pretendo fazer o Discord também. Tá? Mas por enquanto ainda não. A gente tinha um grupo, mas acabou que eu resolvi fechar o servidor do Discord, tá? Mas isso já faz algum tempo. Mas em breve a gente volta. Enquanto isso, bora dar uma conferida lá no Telegram. Bem, onde eu tenho que ir aqui? Vamos por aqui. Acho que eu não pulo, né? Pera aí. Mais aqui, ó. E aí? Aqui eu não saio. Aqui. E aí foi. Pessoal que tem pedido também mais vídeos do tablet baratinho que a gente trouxe aqui no canal. Do Bryton 7, tá? Fica ligado aí que eu tô preparando aí mais vídeos do tablet. Pra gente conferir. Eu vi pessoas comentando. Ah, aqui esse tablet não vale a pena. Aqui não sei o quê. Pô, pessoal. Eu tô com o tablet aqui usando ele quase todo dia. E tá firme e forte aqui ainda, tá? Olha isso. Mano. Os caras conseguiram um Kunlan, né? Trazer a ideia de um robô, um tanque. É fantástico. Eu pago muito pau porque a Nintendo faz com as franquias dela, né? Tô louco pra jogar esse novo Mario. O Wonder. Já tava na hora, né? De sair um Mario novo. A galera tava com saudade, né? É legal que até então, né? A música aqui tava bem fofinha. Aí a hora que aparece esse robô, eles dão uma modificada aí na trilha sonora e deixam ele um pouquinho menos fofinho, né? A carinha dele lá dentro do robô também. Uma carinha um pouquinho mais de malvadão. Ah, e agora retorna, né? A fofura. Muito bom, velho. Pessoal, é isso aí. Kirby Epic Arnie rodando perfeitamente aqui no deck. E eu simplesmente gosto muito desse jogo. Pretendo, né? Continuar jogando. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixe nos comentários. Porque a ideia, né? Desses novos formatos vai ser trazer entretenimento. Então, deixa o jogo que você quer ver. Seja no Steam Deck, seja em outro portátil. Pra que a gente possa fazer um conteúdo bem bacana. Mas prometo pra vocês que o que eu tô preparando vai ser ainda mais diferente do que eu tô trazendo nesse vídeo aqui, tá? E aí, o que vocês acharam no Kirby Epic Arnie rodando no Steam Deck? Eu particularmente gostei muito. Achei o jogo lindo em um aparelho portátil. E com certeza vou jogar mais. Se você curtiu, deixa aquele joinha que fortalece muito aqui o nosso conteúdo. Se inscreva se você é novo por aqui. Aciona também o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita e esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu!